Só restaram as lembranças e as fivelas de ouro Que ganhou pelos rodeios sobre o longo desses touros O tempo passa depressa e hoje só pode olhar Pois seu corpo está cansado e não consegue mais montar Quantos anos se passaram e deixaram as memórias Dos amigos que ficaram, só sobraram as histórias Quanta saudade ele sente naqueles oito segundos Quando vivia na estrada e era livre do mundo Velho cowboy solitário, sua fama foi esquecida Mas o amor pelos rodeios vai levar por toda a vida Vendo a história enferrujada Senta e fica a pensar Sabe que tudo se acaba E tem vontade de chorar Nos lugares que passava Era sempre o mais amado E tudo que mais queria Era retornar ao passado O seu pedido pra Deus Depois de tudo que fez É renascer nesse mundo Pra ser cowboy outra vez Quanta saudade ele sente Naqueles oito segundos Quando vivia na estrada E era livre no mundo E era livre no mundo Velho cowboy solitário Sua fama foi esquecida Mas o amor pelos rodeios Vai levar por toda a vida Velho cowboy solitário Sua fama foi esquecida Mas o amor pelos rodeios Vai levar por toda a vida Eu vou esquecer Então eu vou esquecer Música Acredito e você deve acreditar também Acredite também E já chegou Já chegou O dia da paz Se você acha que já fez um pouco Faça um pouco mais